Vou fazer aqui um exemplo de infusão composta, infusão inversa agora, perdão? E aí sim, vamos passar uns exercícios. Faltando tempo, a gente faz exercício de casa e corrigimos na próxima aula. Um exemplo legal, então. y é igual a 3x mais 8. Eu quero descobrir quem é a função inversa. Para descobrir a função inversa desta função, troca-se x por y e isola o y novamente. Mais 8 passa para o outro lado, menos 8. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Pronto. Esta é a função inversa. Então, se essa era chamada de fx, a outra agora eu posso chamar de f menos 1 de x, a inversa. Que ficou x menos 8 sobre 3. Então, tu vê, não tem nada de mais em ver ter uma função. Talvez o caso mais delicado de inversão de função seja este aqui. y é igual a 2x mais 5 sobre menos x mais 3. Esse caso é um pouco mais delicado. Mas a técnica não muda. Troca x por y. E dá um jeito de isolar esse novo y. Está dividindo, passa multiplicando. Fica x que multiplica menos y mais 3. x igual a 2y mais 5. Fazendo chuveirinho, menos xy mais 3x igual a 2y mais 5. E eu quero juntar os y. Então, eu vou pegar esse menos xy e vou jogar para lá. E vou pegar esse mais 5 e vou jogar para cá. Mais 5 vem para cá, menos 5. Mais xy vai para lá, menos xy vai para lá, mais xy. E já que tem y nos dois termos, eu coloco em evidência. Vou copiar a parte da frente. E já que tem y em y, vou colocar o y em evidência. 2y dividido por y dá 2. xy dividido por y dá x. Está multiplicando, passa dividindo. 3x menos 5 sobre x mais 2. Vale lembrar que tem um macete, para esse caso mais difícil para achar a função inversa. O macete é copiar... Peraí, peraí. Peraí que eu achei que deu algum problema. Vou conferir de novo. y dá 2x mais 5 sobre menos x mais 3. Tudo bem. Troquei x por y. Certo? Beleza. Está dividido, passou multiplicando. Legal. Fiz o chuveirinho. Tudo bem. Aí aqui, deixa eu ver. Esse cara era positivo, vem para esse cara, mas ficou negativo. Tudo bem. Esse era negativo, vem para ele, esse foi positivo. Cumpriu? Coloquei o y em evidência. Deu 2 mais x. Perfeito? Está multiplicando, passa dividindo. 2 mais x e x mais 2 é a mesma coisa. Então, realmente, a função inversa ficou 3x menos 5 sobre x mais 2. Você está ocupado, Tato? Está gravando? Sim. Mas deixa eu só... Não tem problema nenhum. Tá? Então, a técnica é essa. Depois eu vou falar sobre o macete. Não, esse macete é só fazer o 2 e trocar o 2 por 3 e inventar o sinal. Isso, isso aqui. Aqui, na verdade, não ia ficar igual. Aqui, eu teria que trocar o sinal de todo mundo, mas depois fica igual. Certo? Parabéns, galera. Então, o macete é trocar esse com esse trocando de sinal. Aí fica menos 3x mais 5 e menos x menos 2. Certo? E se eu multiplicar tudo por menos 1, dá equação de 5. Aqui, como eu não visualizei que ia dar igual, fiquei um pouco preocupado. Vou passar o exercício e já vamos trabalhar a correção do exercício. Então, fiz os dois exemplos mais chatos. Aliás, um exemplo mais fácil e o mais chato.